Salve, salve família, salve mais um na área, Renan, Mano Cleito, e aí, saudade da gente? Vamos lá, eu até tenho um negócio aqui, né, a gente vai reagir aos 7 minutos hoje, já vi na descrição aí, rap do Sasuke do Itachi, olha só, a canção dos Renegados, pesadinha, acaba, já tá me matando, já tá me matando aqui, quer ver, nerd hit, né, não dá pra ver quem tá fazendo a produção, mas é isso, link original vai tá na descrição, deixa o like, se inscreva, e aí, não vai deixar de ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais, hein, link na descrição. Tô precisando acerta contas com meu irmão, e é sobre, o de raza e sua maldição, Shinobi, o brilho que ilumina a escuridão, essa noite, vai ter som de pássaro e trovão, Shidori, como chama negra que nunca apaga, essa labareda é a batera, mangue que eu xaringam, quero despertar, pra isso, eu tenho que matar, um amigo, será que é isso que me faz, um bote, ter perdido tanto tempo atrás, minha família, só remorso, só remorso, tanto ódio, tanto ódio. Dizem que eu vou ser preso, não ligo, saibam que eu já não tenho amigos, quero um poder supremo, corrompido, sei que desde pequeno é o destino. Vivi chorando, por ter perdido todo mundo, implorando, pra que fosse um ganjo. Sinceramente, eu cansei de ser julgado por vocês, ninguém entendiu o que eu passei, até porque só eu sei do meu passado. Eu não ligo para o bem, as decisões que tomei, esse meu ódio me fez um renegado. Eu mate, eu morra, que acabe, Konoha, pela vila toda sou procurado. E cada ninja vai saber que eu cortei todos os laços, fim de papo, tá acabado. Tanto tempo, sem sentimentos, além de vingança, só vingança. Como um gol, um voo sombrio, e o meu ódio, em cartaz por agindo. Eles falam de mim, não quer nem, mas nem sempre fazem. Eu cresci lá na vila da flor, e tive que fazer uma escolha. Eu matei minha família toda, você sabe quem eu sou. Aquele que a banda não arriscou, o tira traidor. Dei o fora da vila da flor, eu não sou uma pessoa boa. Cortei do sozinho, corvo, vou. Só pusei pra me juntar com a gata e suguei. Só na morte eu vou te ter por perto. Juro que eu pensei que era o certo. Mas fiz da sua vida um inferno. Perdão. Eu só queria te proteger dessa maldição. Mas o ódio de um dia vem do coração. Na salvação, pra escuridão. É assim que as coisas são. Sinceramente eu cansei de ser julgado por vocês. Ninguém entendiu o que eu passei. Até porque só eu sei do meu passado. Eu não ligou para o bem, as decisões que tomei. Decime o que tu me fez um renegado. Acabou do nada. Eu esperando aqui. Tá com essa mania feia de acabar do nada, zé, música. Porra, mas eu não tenho como. Ele quebrou. Porra, na hora que eu falo assim, eu sou um corvo e só pousei pra me juntar com a Katsuki. Sash, que você cumpriu o que você prometeu. Porra, e ele foi contando, tipo, botou o Sash, que botou o Itati, e depois botou o Itati no E-206. Pique de medo, nossa. Tirou onda pra caralho. Porra, a historinha dos dois são muito tristes, mas o Itati é foda pra caralho. E o beat machucou o coração também, né? Não, mas ele deixou o beat bem baixo. Ele deixou bem baixinho pra gente poder prestar atenção. Foi mais uma história. É, pra contar realmente. O 7 minutos você sempre sente, pra você ver que entender a história do personagem. E ele passa bastante sentimento falando, é foda. Pica. Vou deixar o link original aqui na descrição, família, porra, tá por 30 milhões. 7 minutos, 7 minutos, 7 minutos. Esquece. Deixa o like, o comentário, e se inscreve aqui no canal. Deixa uma dica aqui, outro som, pra você queira ver e tudo mais. O que você acha mais forte? Só as coitadas. Mas ele tá de fumo, né? Cego não. Fumitando sangue, né? Já é. Tamo junto.